O trabalho é o mesmo, eu acho que a qualidade final do produto é que tem diferença, né, do digital para o monológico, porque a forma de fazer não muda. Antigamente a gente, quando o Rolando fazia com duas chaves de speed gráfico, a gente fazia, no máximo, dois, três bolos de filme, 36 cada, né? Agora a gente bate 200, 300 fotos e transmite 50, mas os editores ainda querem mais. Aí fica, quer dizer, facilitou, mas normalizou também um pouco. É por isso que eu acho que esse olho antigo é muito precioso, porque você vai fotografando já editando, né? Já nessa preocupação de, na hora final, você já ter a coisa mais ou menos filtrada, entendeu? Então você vai fotografar, você já vai pensando em não apertar o dedo à toa, para depois não ter muito trabalho e já vai refinando o trabalho. Mas uma coisa importante é quem trabalhou no tempo que não era autofórum, assim, com filme contado, é essa diferença, é a hora de apertar o botão. Tem diferença, porque hoje tem muita gente apertadoras de botão. Aperta o botão e... como se estivesse filmando. Normalmente as câmeras de Margot devem fazer 11 chaves por segundo. Não, exato, sim, mas o pessoal não era aquele, mas só que entre um clique e outro, nessa fração de segundos, pode perder a foto. Eu falo por mim, eu costumo fazer numa sequência, no máximo, três fotos, quatro. No máximo. A não ser que o lance, assim, uma coisa extraordinária, que a gente deixe, deixando rolar a sequência. Mas são três, quatro fotos no máximo. Não, exato, não, exato.